Uma noite, digamos, agridoce, ontem na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, para o glorioso Esquadrão Brasileiro, como o canal Combate adora martelar. O card principal do Fight Night começou com o retorno de Tominhas Almeida, que não pisava no octógono do UFC há dois anos e nove meses. Nesse período, ele teve alguns problemas físicos, incluindo uma cirurgia no olho esquerdo, mas parecia bem pronto para retomar a carreira. Ajudava também o fato do adversário original, o Alejandro Pérez, ter contraído o coronavírus e Jonathan Martínez ter topado substituí-lo em cima do laço. Detalhe, Martínez é um lutador irregular dentro da categoria, estava 3-2 no ultimate, aquele velho perde-ganha. Mas ainda assim, infelizmente, a gente não viu o Tomas Almeida nos seus melhores dias. Vi um pessoal o comparando com o Brian Ortega, que também estava fora há dois anos e teve uma atuação de gala na luta principal. Mas aí é meio maldade, cada um é cada um. O brasileiro parecia, assim, um pouco enferrujado, mais tímido do que o habitual. Teve problemas para achar a distância e perdeu todos os rounds para o Martínez, que golpeou, aterrissou mais golpes em cada um deles. E agora a situação é delicadíssima, porque se antes as derrotas ao menos eram para caras ranqueados, agora é para alguém de meio de tabela. A última vitória do Tominhas foi em 2016, são 3 derrotas consecutivas, 4 nas últimas 5 lutas, o que basicamente força ele a lutar pelo emprego na próxima rodada. Aí é aquele lance, entra uma pressão extra depois de tantas lesões, num momento de dúvida, baixa confiança e etc. O trabalho forte agora não pode ser apenas dentro da academia, tem que ser psicológico também. Porque ele segue sendo o mesmo cara talentoso de sempre, tem apenas 29 anos. É usar o sabor amargo da derrota como combustível e focar de corpo e alma para conseguir a virada. Ver uma promessa desse que late, sucumbir à má fase, à falta de confiança, é uma coisa que tenho certeza que nenhum de nós quer. Então fica aqui o meu desejo de boa sorte para o Tominhas. Quem caiu também foi Cláudio Silva, o Hannibal, que estava invicto em 5 lutas no UFC, tendo vencido inclusive o Leon Edwards em 2014. Ele também não teve bom rendimento, parecia até meio fora de forma em relação às lutas anteriores, não sei se aconteceu algum problema ali na preparação durante a pandemia, e acabou superado por um James Krause, que vinha de derrota, pegou a luta 13 dias antes também, substituindo o Muslin Salikov, e ainda sofreu uma lesão no joelho no início da luta. Krause conseguiu defender as quedas, levou a melhor em pé, estava mais rápido, mais habilidoso, e convenceu os três juízes em suas decisões. A boa notícia ficou por conta da ex-campeã Jéssica Andrade, a Batistaca, que depois de derrotas para o Elisang e Rose na Marrunas, identificou bem que o tráfego ficaria congestionado para ela na categoria até 52kg, e demoraria bastante para ter outro tarot shot, e mirou na mais vazia, menos competitiva, divisão até 57kg, também recém-formada, que tem a super dominante Valentina Chevchenko no trono, uns três degraus acima da concorrência. Pelo nome que tem e pelos serviços prestados à empresa, Jéssica Batistaca já foi presenteada logo na estreia com Kathleen Shukajan, a número um do ranking. E quem ficou sabendo apenas do resultado, não se engane, porque a luta estava bem dura. A Jéssica, com 1,56m de altura, é baixinha até para o peso palha. A Shukajan, que tem 1,75m de altura, vinha levando a melhor no jogo da distância, conseguindo conectar mais. Seus joelhos também chegavam fácil no rosto da brasileira. E até quando foi quedado, a sua guarda ativa ali mitigou um pouco a situação, né? Ela é muito boa de jiu-jitsu, treina lá na academia do Renzo Gracie em Nova York. Mas aí apareceu o que sempre separou a Jéssica da manada, a pegada, a potência, a força bruta totalmente incomum para meninas desse peso. Claro, tem a parte da técnica e da estratégia, até porque explorar a linha de cintura não é trivial para a maioria dos lutadores de MMA. Mas é muito impressionante como o primeiro soco no fígado fez a Shukajan, que em 17 lutas profissionais havia sido nocauteada apenas pela Valentina Tchavichenko, mudar completamente de expressão, como se tivesse visto um poltergast, um fantasma, e instintivamente ter virado as costas como se fosse bater em retirada, quisesse fugir do octógono. Cruel, Jéssica botou outra mão dura no exato mesmo lugar, e aí a americana se recolheu à posição fetal e chamou a mamãe. Vitória fantástica que, um, torna a Jéssica uma lutadora histórica dentro da empresa, porque ela foi a primeira mulher a vencer lutas em três categorias de peso, sendo que na próxima atualização do ranking, ela provavelmente vai assumir a primeira posição. E dois, na pior das hipóteses, a brasileira já estará num title eliminator contra a americana Cintia Calvilho, que é grappler. Luta boa pra Jéssica, acho ela a favorita. E na melhor das hipóteses, já pega o caminho expresso e enfrenta a vencedora de Valentina Tchavichenko versus Jennifer Maia, que disputam o cinturão do peso mosca no dia 21 de novembro. Em suma, uma vitória e três derrotas para brasileiros e brasileiras nesse Fight Night, lembrando que a Poliana Botelho perdeu na porção preliminar. Mas o triunfo da Jéssica é histórico, impactante, rendeu bônus pós-luta e deve compensar os infortúnios para o torcedor mais nacionalista. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre a atuação dos nossos conterrâneos nesse Fight Night em Abu Dhabi? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Mais cedo eu falei sobre a luta principal, né? Brian Ortega esculachou o zumbi coreano depois de muito tempo de inatividade e vai disputar o cinturão peso-pena. Eu explico tudo nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.